eu vou mostrar pra vocês minha pch aqui ó minha hidrelétrica caseira aqui meu munho né meu munho de pedra tá aqui olha você vê rapaz olha como é que tá o tema aqui ó meu deus do céu deixa eu ver aqui é cadeado cara você vê o barulho da minha pch de gás minha hidrelétrica aí ó tem um codificador de elétrica 12 volts tá vendo aqui um hidrelétrico aí vou contar uma história eu vou lá contando história é contando história contando história eu era só vendo um hidrelétrico aqui ó ó eu moro aqui ó estão vendo hidrelétrico caseira eu era o maior maior agricultor com rendabilidade pequena área do brasil maior reutilizador de resíduos do brasil deixa eu ver com as bananas aqui ó já tá madurando ó cai sozinho cara ó as bananas caí sozinha a banana da hora aí e o maior cientista gênero perdido gênero maior cientista professor pardal gênero perdido foi a amazônia 95 cortei meu dedo fabriquei um motor pré-combustão interno para queimar óleo de planta óleo aginosa no sul do mato grosso fui preso foi preso professor pardal é o título desse em 88 fabriquei um motor pré-combustão externo que funcionava água lá no sul eu fiz um carro e coloquei esse motor pois aí na rua foi preso aqui o que cortou meu dedo aqui ó em 88 fabriquei um um motor pré-combustão externo para funcionar aqui funcionava água fabriquei um carro coloquei esse motor aqui ouro preto fui sair na rua fui preso fabriquei um helicóptero um avião primeiro voo para que eles ativassem o meu preso também primeira rádio ouro preto eu fabriquei em 86 depois fui sair na aí colocar aumentei a potência dela foi dois técnicos de ouro preto cometei o leo em frente do lado do mongonçalve que hoje é tudo mongonçalve e a o rocha em frente à igreja matriz em ouro preto e foi isso aí eu me deu umas peças lá que foi aí fui aumentar a potência dela coloquei mas aumentou a sua potência só teco 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 estourava alto-falante de vídeo de televisão de computador tudo que tocou televisão televisão vitrola tudo que toca disco toca disco toca fita e aí e esse carro vendi para o parou de santo o de ouro preto vendi para o parou de santo eu estou falando a verdade você vê aqui embaixo aqui não é o saco peru não é a reportagem do brasil inteira passou aqui em casa aqui reportagem os links da reportagem vocês vão ver pelo menos um vocês vão ver pelo menos dois três vocês vão ver aqui embaixo aqui ó a rede tv bandeirante toda equipe reportagem passou aqui no brasil mais de 15 mil pessoas passou aqui na minha propriedade com modelo nacional internacional sobre agricultura familiar com maior gênero professor fardal e me senti agradecendo o grupo gerador funcionando manda energia para casa a energia solar vocês estão vendo lá 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 a signature solar umaula papa solar que strap solar é em cima lá praga ouvir energia é é e pokemon gir falar é e aí acontece com mais de 5 mil pessoas seões aqui em casa ali como sendo maior haalt seams de brasil mostrando pra vocês aqui ó me aqui ó mesmo que a de 화장º o computador, aqui ó, esse aqui ó, isso aqui tinha no banheiro das mulheres, isso aqui ó, a mulher tirava a calcinha, não era calcinha, era um zorbão de, a mãe tinha, a minha avó tinha, né, aí chorava assim, aquele botãozão de calça, calça stop ainda, aí tirava e encostava o colchão aqui, rapaz ia certinho aqui dentro, esse aqui o homem já é mais escroto, né, isso aqui é mais sua, você pode ver que é mais, ó, né, ou é o contrário, é, então aqui, ó, tá vendo quem gostava, eu acho que da mulher é isso aqui, ó, acho que da mulher é isso aqui, de homem é isso aqui, é o que interessa, o que interessa é que a mulher tira o imílio ali dentro, aqui ó, meia escadeira de, de vaso sanitário, mas pra quê? Porque eu recebi o grupo, tinha curso em casa, aqui ó, esse vaso que parou de ser 20, 60 anos, aqui vocês estão vendo aqui, ó, ó, o bidê, ó, o bidê, ó, o bidê, o que que é bidê? Vou mostrar pra vocês, bidê, tá vendo aqui? Três registros, esse registro que eu tirei pra vender, porque era banhada a ouro, esse aqui é antigo, esse aqui tem até uns 70 anos que parou de vinho, tá vendo que o buraco aqui, tá vendo o buraco aqui, ó, tá vendo que o buraco aqui, tá, buraco aqui, esse aqui é quente, que é, é, que o registro aqui é quente, abri aqui, vinha da serpentina do fogão, vinha da serpentina do fogão, e tu chava aqui, aqui tinha um Tzinho que vinha pra cá, ó, pra você mornar, mornar a água, e aqui é frio, então era interligado aqui, esses três aqui, os três, três T, os Tzinho aqui interligados esses canos aqui, um cano vinha pra cá, central, aqui, aqui vinha misturado aqui, quente, morno, aqui tinha um chaparil de sete furinhos aqui, ó, vinha aqui, ó, e conforme abri aqui, ó, conforme abri aqui, se abrisse aqui, é quente, claro, vinha aqui, só quente, quente aqui, rapaz, alto, assim, conforme a pressão da água, né, isso aqui é morno, sabe, isso aí só morno, olha o que que acontece, o meu avô, tinha, minha avó, meu avô, meu avô, tinha uma chaca no mar Espanha, em Minas Gerais, e vinha o pessoal do sítio pra ganhar neném, claro, é normal ganhar neném na chaca, vinha mais longe, né, e tempo lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, mas era difícil as coisas, viu, era, era, era muito difícil as coisas, o que aconteceria? Aí veio ganhar neném, olha lá, ali é um escritório no tanco combustível, ali, tá vendo, ali é um tanco, um escritório, fez um tanco combustível, pra receber o grupo do mundo inteiro aqui, tá vendo aqui, olha lá, mais de 3 mil, tá sendo, mais de 3 mil pneu, tá sendo reutilizado, olha lá, mesa e cadeira de, também aqui, ó, mesa e cadeira de, 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 de vaso, de pneu, tem escada, muro de arrino, lá, muro de arrino, pneu, muro de arrino, que vocês estão vendo ali, de pneu, então, então, o que acontece, aqui é o escritório, aqui é o escritório, tá vendo aqui, escritório, aí veio a vizinha, é, lá pra ganhar neném, meu avô, chamava Angelino Valentim Moroso, veio da Itália, com 15, 16 anos, minha avó, chamava Rosa Natália Moreira, veio de Portugal, legítimo, é, minha avó, pro lado da minha mãe, foi pegar da laça, é a Índia, e aí, aí, a vizinha, falou pra minha avó, assim, ó, comate, 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 lá, ah, aí, rapaz, eu, aí, vai, eu quero fazer, quer mijar, a minha avó, vai e me manda ela lá, lá na patente, ali, no patente, tinha com, um, 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 ebedido, aqui, lá, antigamente, essa pessoa tinha, um coisa pública, tinha, nas casa, pra quê? Pra acabar de fazer gostoso, fazer, fazer aquele troço, que todo mundo sabe o que que é, que eu não vou falar o nome agora, que o Google não gosta, que fala, aquele negócio que você gosta de fazer toda noite, é, né, mulher lá, da mulher, agora, a mulher gosta, aí, aí, acaba de fazer, vai lá e abre o morno e lava o perereque o grelho, pronto pode falar essas coisas, mas eu falei não pode falar não e aí rapaz a minha vizinha foi lá e a minha avó manda ela e ela abriu o quente, o fervendo o quente, o fervendo, aquilo sapecou deu umas guinchadas no grelho da vizinha aqui, que ela saiu vendendo gritando que o diabo tinha feito xixi mijado na perereca no grelho dela mas não é não, porque ela abriu o quente a tendência é o que é mal o grelho dela então é o seguinte e aí não é não porque abriu o quente a tendência é o que isso tinha no banheiro, tinha no banheiro público tinha tudo, hoje não tem mais não hoje é o outro negro, ele tem o best do gacar que é o instrumento do diabo, não é não o que acontece pega rapaz e faz aí o senhor gente, sendo o maior professor pardal eu nasci nasci diferente, como assim nasci diferente eu nasci dentro da placenta da bolsa antigamente era bolsa a minha tia Isabel, que morreu dia 2 dia 16 de 2 de 2016 aqui no Ouro Preto que fiz o par da mãe pra ganhar eu ganhar, é que tem parteira da roça aí puxou assim, saiu eu com dentro da bolsa que hoje é pra centro antigamente era bolsa aí vem que negócio aí a tia Isabel a tia Isabel chama o meu pai meu pai chamava Sebastião Valentim Moroso mas conheci pro neném aí a tia Isabel, minha tia e o irmão do meu pai falou assim vem aqui vem aqui vem aqui tirar o neném o irmão vai morrer eu amario o neném meu pai vai lá pega a lamparina é o ditado do povo pega a lamparina e acende acende assim acende assim a lamparina com querosene e acende assim passa pra lá e pra cá isso aquela borrinha da querosene de óleo de peãozinho essas coisas querosene de peãozinho essas mamonas não deixa enfim inflamar e corta assim abre e tira hoje é pra centro antigamente o bolsa aí vem o vizinho vizinho, tio e tia todo mundo coloca o menino colar que vai revolucionar o mundo meu pai pitão charutão do capeta aquela é cigarra na roça ganha muito mais então eu nasci diferente de todo mundo todo mundo então por isso que eu não tenho nada que não faça nada que não faça fiz esses carros fiz esse avião então ele está aí olha lá nesse caseiro o computador mesmo que a gente carrega aqui tá vou mostrar pra vocês aqui tá vendo aqui aqui é onde eu tomo banho ah meu velho tomo banho aqui eu tomo banho claro eu tomo banho pelado claro eu tomo banho pelado eu tomo banho de roupa aí eu tomo banho aqui eu chamo a mulher eu tô chamando a mulher vem vem cá pra me comer tua jabuticaba a mulher tira aqueles olhos bom ela 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 tira os olhos bons e vem assim ai meu marido eu comi minha jabuticaba eu comi minha jabuticaba aí nós tomamos banho aí ela entra aqui dentro aqui rapaz nós começamos a comer jabuticaba enfim porque é pertinho do banheiro tá vendo aqui enfio mãozão aqui ó ó tá vendo aqui jabuticaba enfio mãozão aqui que é pertinho tá vendo aqui ah meu é pertinho coloca o mãozão aqui ó ó ó aí começa a comer jabuticaba começa a comer jabuticaba espera de jabuticaba que é da mulher cara da mulher aí começa a comer jabuticaba dela e ela fica toda faceirona chega e vira o zoinho é vem aqui comer jabuticaba também você vai virar o zoinho tá vem aqui tá tá então aqui olha lá olha lá deixa eu pegar no bumbum deixa eu pegar a mãe olha lá olha lá olha lá olha lá olha o cachorro nem neguinha tem vergonha essa neguinha aqui tem peru aqui olha aqui ai meu neguinha velha tem peru minha neguinha nem neguinha então é isso aí então é esse mesmo nasci diferente viu toda a equipe pode ver o língua aqui nem a bunda da mulher não vocês vão ver o língua de verdade mesmo da portagem não tô falando mentira tô falando a verdade mesmo rapaz fala a verdade mesmo rapaz ai 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 cadê tem vergonha aqui polete ah tem um cacho de banana lá embaixo lá maduro madurando caído você viu em cima do fio aqui meu sistema solar gente aqui ó tá vendo aqui meu sistema solar tá vendo aqui ó tá tudo ligado aqui ó ó tá tudo ligado esse poder de bateria aqui a ideia elétrica aqui tá vendo aqui esse dois fio aqui ó vem da praga solar esse dois fio vem da praga solar e esse dois fio aqui vem da hidroelétrica caseira vem e joga por baixo aqui ó o que acontece mas pra que hidroelétrica velho não porque com esse painel foi uma das feitas em São Paulo quando dá seis horas a bateria a bateria a bateria solar não carrega mais aí passa automaticamente aqui ó ó passa automaticamente ó passa automaticamente pro sistema de de eletro caseiro que a PC começa a carregar a bateria então é assim vice-versa é um time deixa eu tirar esse time daqui deixa eu tirar esse time daqui mostrar pra vocês time aqui ó deixa eu abrir aqui tá vendo aqui esse time aqui ó ó esse time aqui tá vendo aqui ó esse aqui ó então eu fui preso por causa das minhas invenções caseiras esse time aqui ó dá seis horas seis horas da tarde seis horas da tarde e quando tiver carregando a bateria através da 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 praca fotovoltaica aí vem e passa pra 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 pro sistema hidroelétrico aqui ó tá vendo aqui vocês podem ver que é dois de entrada aqui dois a hidroelétrica e e dois pracas solares e vem pro sistema que faz faça transferência sozinha então falar que eu nunca estudei nasci em Barça Francisco me tinha uma coporanga não estudei mas superou a minha expectativa que é o sai saiu o gênero nada que eu não faço nada que eu faço nada que eu faço aqui vou voltar a comer jabuticaba da mulher né aqui ó até gostar até brilhar legal aqui acabou acabou jabuticaba só tinha aquela pequenininha ai meu Deus só tinha aquela pequenininha ai meu Deus eu não sou